Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre se você gostou desse livro, você tem que ler esse livro. Esse é um tipo de conteúdo muito legal pra gente que ama muito uma história e às vezes quer ler livros bem parecidos. E hoje eu trouxe indicação de vários livros que lembram muito uma leitura, porque todos eles têm algo em comum. E eu estou falando de As Regras para Namorar, da B. Killand e da Penelope Ward. Eu já fiz resenha pra vocês lá no meu Instagram, também tem vídeo indicando esse livro, vou deixar linkado aqui em cima, tá? Mas basicamente é uma história de romance entre um casal, né, que vai ter vários precalços, como todos os livros de romance, pra ficarem juntos. E o que esse livro aqui tem em comum com os outros que eu vou citar aí ao longo desse vídeo? Justamente o famoso pai solteiro, que eu confesso pra vocês que é um tipo de personagem que eu amo, gente. Porque mocinho pra mim só fica melhor quando ele é pai de uma criança, quando ele tenta ali lidar com a paternidade sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ver ele se desenrolar nos 30, né, tentando fazer pai e mãe ao mesmo tempo, que é uma coisa que nós mulheres já fazemos há anos luz. Mas confesso que eu tenho um fraco muito grande. Então no vídeo de hoje eu vou indicar livros pra você que gostou muito de As Regras para Namorar, ou pra você também que gosta muito de leituras que tem um pai solteiro, tá bom? Se você gosta de vídeo, assim, se você gosta desse tipo de indicação, já deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações pra não perder no conteúdo, e também me siga lá nas redes sociais, eu tô presente em Twitter, TikTok, Instagram, todos os lugares você me encontra. Bora começar então essas indicações com o Sedutor da Magam Vernum, que faz parte do Duetos do Coração. Então pra você ler esse primeiro livro, você também precisa ler o segundo volume, que é Conquistador. É uma duologia. Aqui nós vamos conhecer a Rachel, que acaba de passar por um divórcio muito complicado, pra lidar com as questões econômicas desse divórcio, ela acaba voltando a morar na casa dos pais, né? Se muda aí pra cidadezinha natal, de onde ela cresceu, procurando se reerguer, procurando uma forma de melhorar de vida e também dar uma melhor educação pra sua filhinha. Só que as coisas não começam muito bem, isso porque já no primeiro dia de aula, sua filhinha acaba entrando em uma confusão com outro coleguinha da escola. É aí que a Rachel é chamada à sala da diretora pra ver o que aconteceu, né? Pra descobrir aí qual foi o motivo dessa briga. Chegando na escola, ele tá esperando aí a editora comentar o que aconteceu, só que um outro pai entra todo, né? Todo atarracado ali dentro da sala da diretora, extremamente chateado, né? Por ter sido interrompido o trabalho dele. E principalmente querendo entender o que aconteceu, porque a filha dele estava metida nessa confusão. É aí então que a Rachel descobre que o pai dessa outra criança, né? É o Lennox, um ex-ator de Hollywood muito conhecido e também um ex-crush da adolescência da Rachel. E já de cara, né, gente, esse primeiro encontro não é muito legal, né? Porque o Lennox tá puto, indignado pelo que aconteceu. Ele colocou toda a culpa na filha da Rachel. É óbvio que sendo uma mãezona, ela acaba defendendo a sua filha e começa a jogar ele umas verdades na cara do Lennox. E aí a inimizade entre esses dois já fica declarada. Mas pouco tempo depois, eles acabam descobrindo que vão ter que trabalhar juntos em um evento beneficente da escola. Então agora eles precisam conviver, vão ter essa aproximação forçada. Sedutor, então, faz parte dessa trilogia. É um livro bem clichê, bem gostoso. É uma história bem de cidadezinha pequena, sabe? Você se sente parte ali do ambiente, parte do enredo. Os personagens são muito carismáticos, cada um com seus problemas sendo pais solteiros, né? Tentando lidar aí com as novas realidades entre si. E também vendo se eles vão se abrir ou não ao amor, ao futuro romance. Eu gostei demais dessa leitura. É um livro bastante curto, apesar de ser uma duologia. E eu recomendo muito vocês conhecerem. Se eu não me engano, ele tá disponível no Kindle Limited, tá? O próximo livro que eu vou recomendar é Mac Daddy, da Penélope Ward. Uma autora que eu gosto muito, tá? E aqui a gente vai conhecer a Francesca, uma professora de ensino religioso. Que está começando, né? Mais um ano escolar. E ela está extremamente ansiosa pra conhecer os pais dos seus alunos. E pra ver como que vai ser essa interação entre pais, filhos e a escola. E já no primeiro dia de aula, então, ela marca uma reunião com os pais dos alunos. Justamente pra falar um pouco mais como vai ser a abordagem dela, né? O que ela espera que eles façam e como que será esse ano, né? Em comum acordo. Mas ela acaba sendo surpreendida quando o Mac, um antigo colega de quarto, na época da faculdade, está ali entre os pais naquela reunião. Pois bem, oito anos atrás, o Mac e a Francesca foram colegas de quarto. Eles dividiram ali uma casa. Rolou uma espécie de crush entre eles. Só que aconteceu que as coisas não terminaram muito bem. O Mac acabou indo embora, né? Perderam um contato. E aí, os anos foram se passando. A vida de cada um foi acontecendo. E agora, ele acabou de se mudar para Boston. E ele tem um motivo especial pra estar ali. Que é justamente a Frank, a Francesca. Quando ele descobre que ela está no quadro de professoras, né? Dessa escola. Ele resolve, então, que vai matricular a filha dele. Pra que ele possa, né? Tentar ali se reaproximar. Porque ele não esqueceu ela. E quer uma segunda chance pra ver se essa química entre os dois. Que aconteceu lá na época da faculdade, ainda está ardendo. Mas esses dois vão ter ali alguns percalços pra ficarem juntos. Isso por causa de uma ex furiosa, né? Que vai fazer de tudo pra destruir a vida do Mac. E o fato também da Francesca já possuir um namorado. Eu, sinceramente, achei esse livro extremamente gostoso. Divertido. Aquele livro fluido, leve. Bem carinha, tipo na Love Ward mesmo. Temos aquela tensão sexual entre os personagens. É impossível você não torcer pra eles. É claro que a gente se apega aí a mais um personagem do que a outro. Mas, sinceramente, é uma história muito gostosa. Você vai ver também muita interação da Francesca com a filhinha, né? Do Mac, a Joná. E é muito interessante ver essa dinâmica entre eles. Então, eu gostei muito desse livro. E eu recomendo muito vocês também fazerem essa leitura. Próximo livro é um livro nacional. Que é um Viúve Meu Caminho, da Dima Roquim. Ele também faz parte de uma série. Mas você pode ler separadamente. Não tem problema nenhum. Aqui nós vamos conhecer o Nico e a Amada, que acabaram se conhecendo de uma forma um tanto inesperada no aeroporto. Eles acabam se esvarrando em uma confusão e a Amada derrama café em cima da roupa do Nico. Que já deixa ele um tantinho puto, digamos assim. Só que mal imaginaria eles que eles pegariam o mesmo voo. Ambas estão se destinando aí de Pernambuco para Campinas. Onde a Amada vai se mudar, né? Vai ter um novo recomeço. E o Nico vai voltar de uma viagem de negócios. Eles acabam, então, sentando um do lado do outro, né? Porque as circunstâncias da vida são assim. E eles acabam, então, conversando um pouco mais sobre cada um, né? Se conhecendo um tanto mais. Quando eles chegam a São Paulo, cada um se despede e vão seguir as suas vidas. A Amada, como eu falei pra vocês, está se mudando pra São Paulo a trabalho, né? Ela passou ali por algumas coisas na vida pessoal dela. E ela conseguiu uma oportunidade, né? De trabalhar em São Paulo. Então, ela está sozinha na cidade. Ela não conhece ninguém. Ela se sente um tanto insegura. Pelo fato de ser nordestina. De nunca ter saído. Nunca ter viajado. E aí, em São Paulo, que ela vai construir, então, essa nova fase da vida dela. Ironicamente, o Nico está tentando fazer a mesma coisa. Reconstruir a sua vida. Desde a morte da esposa. Ele é um viúvo, né? E tem uma filhinha de três anos. Que ele precisa dedicar toda a atenção. E também, ele tem um trabalho muito desgastante, né? Ele tem que cuidar de uma grande empresa. Então, ele precisa se virar nos 30 aí. Pra lidar com vários percalços aí ao longo do caminho. E como eu falei, que a vida tem as suas próprias brincadeiras, né? Ambas vão acabar se reencontrando novamente. Dessa vez, no cinema. É aí que eles vão perceber que eles, talvez, moram perto um do outro. E que eles poderiam, então, investir, sim, nessa amizade. Só que, obviamente, quanto mais eles se encontram, quanto mais essa amizade vai florescendo. Mais a atração entre eles fica evidente. E é a partir desse momento que eles vão tentar fazer essa relação sair da história da amizade. Pra uma coisa um pouco mais séria. Mas o que será que o destino reservou pra esses dois? Será que o romance vai dar certo? Bom, só lendo mesmo pra saber. Mas já digo pra vocês que essa história é extremamente gostosa. O fato dela se passar em São Paulo também traz muita regionalização. A gente vai ver muitos lugares. Pra quem mora em São Paulo e também pra quem tem um PS1 no Nordeste. Porque a altura também traz sotaque, traz gírias. Traz aquela coisa, né? De cultura mesmo. Então, é muito legal ver histórias nacionais se passando no Brasil. Acho que isso enriquece muito a narrativa também. E os próprios personagens, que também são muito cativantes. A gente torce muito pra eles. Cada um, né? Tem os seus problemas. Tem suas bagagens. Mas juntos, eles vão conseguindo, né? Sanar aí os problemas um do outro. Eu gostei demais desse livro. E o fato também do personagem ser um pai solteiro, gente, já me cativou completamente. Então, se você também tá procurando um outro livro pra colocar na sua lista de leituras, vocês precisam ler muito Um Viúva em Meu Caminho. E o último livro que eu vou recomendar, não menos importante, é Perfeito para o Papel. Aqui nós vamos conhecer o Flint, um advogado muito famoso, que aluga alguns espaços num prédio em que ele trabalha. Depois de muitas entrevistas com possíveis locatários, ele acaba escolhendo a Ellen. Só que aí é que tal, o Flint, nas suas entrevistas, ele sempre prezou por uma pessoa que não fizesse muito barulho, né? Porque ele é um advogado, ele precisa de silêncio pra fazer suas peças, pra fazer os seus casos. E pelo fato da Ellen ser psicóloga, ele pensava que ela não faria muito barulho, por isso que ele escolheu ela. Só que no primeiro dia de trabalho da Ellen, ele percebe que, na verdade, gente, ele escolheu muito mal. Isso porque a Ellen é música terapeuta, então ela faz terapia com música. Obviamente ela vai fazer barulho. E aí ele já fica puto, porque ele não consegue se concentrar no trabalho. E justo quando ele vai lá tentar despejar, de falar pra ela que não vale muito a pena ela ficar ali, ele descobre que o seu filhinho, o Harrison, tá lá dentro da sala. Totalmente encantado pelos sons que ela tá fazendo, né? Pelos instrumentos que ela apresenta ali pra ele. Justamente porque o Harrison é autista. E agora, como o Flint vai lidar com isso? Porque de um lado tem ele, que precisa trabalhar, que precisa de silêncio. Mas tem o seu filho, que tem uma condição muito especial, que está totalmente ali, apaixonado pela Ellen, pela forma como ela trabalha, né? Com a música. Será que ele vai conseguir entrar em um consenso pra mantê-la ali? Perfeito para o Papel é um livro extremamente cativante. Eu acho que quando a gente vê a capa, a gente imagina que é um livro de CEO, que é um livro mais do comum. Mas não, a autora, ela consegue entregar pra gente muita emoção, personagens extremamente cativantes, sabe? Dores reais, problemas reais. E o fato do Harrison ser uma criança autista é legal porque mostra as dificuldades que ele, né? Como uma criança, enfrenta pra socializar. E também do próprio Flint, de ter que lidar com uma criança autista, ser um pai solteiro, né? Que a gente vai entender aí as suas próprias bagagens. Então, assim, é um livro muito delicado. Pode parecer clichê no início, mas a autora, ela consegue reservar muitas surpresas, sabe? Muita, muita mesmo drama, assim. Eu acho que foi isso que mais me cativou nesse livro. Então, eu recomendo muito mesmo. Se você tá procurando uma leitura, que vai te cativar, que vai te entregar muita emoção e reflexão. É isso, gente. Então, essas são as minhas recomendações de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu alguns desses livros, comenta aqui abaixo qual é o seu favorito. Se você também tem outra indicação de livro com o pai solteiro ou que lembre as regras para namorar, deixa aí nos comentários. Eu quero saber a indicação de vocês. A gente, então, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!